E o nosso governador aqui do estado, Eduardo Pinho Moreira, vistoriou as obras de despoluição da Avenida Beira Mar Norte, aqui em Floripa. A Graziele Aguiar vai trazer os detalhes. Oi, Grazie, boa tarde. Boa tarde, Polito. As obras da Beira Mar Norte de Florianópolis seguem no prazo previsto. Neste sábado, o governador do estado, Eduardo Pinho Moreira, fez uma vistoria ao longo da via. A obra, que tem a responsabilidade da CASAM, com recursos do governo do estado, prevê o tratamento da água contaminada de drenagem para depois ser lançada ao mar. A intenção é despoluir, criando 15 pequenas estações de bombeamento de drenagem para depois, então, ser entregue aos banhistas. O prazo de entrega da obra é novembro, contando com três meses de teste de bauneabilidade. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral.